Vou pegar o homem ao vivo, vamos deixar logo ele num... Eu disse pra ele que eu não era um... Já tá dito, não, já sei o que você vai dizer, eu já tô fazendo já. Cupom de desconto. Cupom de desconto. Adilado, dei valor. Pronto. Mandar fazer agora. Mandar fazer o cupom no aplicativo somente. Sim, no aplicativo. Porque o iFood é sócio, aí não dá. Então ele vai dar o... Ele vai fazer o seguinte, o percentual que ele pagava pro iFood. Não, não posso dizer não, não posso dizer não, vou dar um percentual maior. Não é o que eu dou pra ele não, vou dar 20% de desconto. Pra quem assistir, bota lá o dei valor. Então pronto. Então assim, vamos... Vamos deixar certo já o valor. O nome é dei valor. Pronto. Pronto. O nome lá, você só escrever, dei valor. Lá no site tem uma abazinha que a pessoa pode escrever o cupom de desconto. Dei valor, vai estar lá 20% de desconto. Vamos botar aqui um prazo de 60 dias. Tô, tô. Prazo bom, porque aí quem assiste mais pra frente vai ter condições de aproveitar. Pede pro pessoal do teu Marte fazer um artezinho, te mandar logo. Na hora. Faz a artezinha, divulgo lá no Instagram da gente. Deixa comigo. Viu? E vamos aproveitar, né? Até o dia 30 de setembro, que a pega já... Pega o adversário de dois anos, dei valor. Pronto, tá certo. Deu, foi certo. Já vou mandar pra relogar agora pra eu não esquecer. Ótimo, ótimo. Tchau. Tchau.